Música Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito boa noite, bem-vindos ao ginásio do Tijuca Tênis Clube, ginásio Álvaro Vieira Lima, essa é a oitava rodada do segundo turno e um confronto muito importante para essas duas equipes, o Sesc Rio jogando no ginásio do Tijuca, no seu ginásio, enfrentando o Sesc São Paulo. O terceiro contra o quarto colocado, vamos escalar as equipes, vamos trazer para o telespectador as formações, Sanches joga como levantador, o Flávio número 15, é o central e o Ademar número 19, é o ponteiro, essa é a linha 1 do time do Sesc Rio, a linha 2, a linha de trás com o Maurício Borges 5, o Gustavão 17, o Wallace oposto número 8, o técnico Giovanni Gavi escalou o Thiago Brandler como líbero, ainda tem o Marcão 2, o Martins 3, o Marlon 4, o Nat 6, o Daniel Cagliari número 10, o Alexandre Elias 12, o Thiago Bart 13 e o Lucas França 16 à disposição no banco de reservas, está com o uniforme branco e short azul, o mandante do jogo, o Sesc Rio. Do outro lado, o William número 7 ao levantador, Éder Central 16, Berigui 4, é o ponteiro passador, a primeira linha, a linha 2 tem Daniel 10, Barreto 13 e Alain o oposto, o número 1. O técnico Rubinho ainda tem o Murilo de Líbero número 8, Fábio, Matheus, Leonardo, Pureza, Darlan e Eric, ele tem ali portanto a disposição no banco de reservas, a arbitragem dos irmãos Santos da Silva, o Felipe Antônio está aí, vai apitar o jogo e a irmã dele a Débora Regina é a segunda árbitra, auxiliar a família Santos da Silva portanto, sendo muito bem representada. Vamos de novo com o Plácio do Bersinho. O salário está em dia e são profissionais, vamos até o final fazer o nosso melhor. Valeu, obrigado, bom jogo, vou dar uma corridinha lá, já volto, César. Ok, do outro lado está o Robert Lee, Leonardo Rubinho, Giovani, super profissional, Giovani, um campeão olímpico, um atleta do mais alto nível, ganhou tudo no vôlei, dentro e fora, na quadra, na areia, na quadra. É um cara realmente diferenciado, o Giovani está aí, o Robert Lee, Leonardo Rubinho, o Plácio do Bersinho está dando a volta para tentar falar com ele. E o árbitro está prontinho para... O Rubinho disse que não vai falar aqui. É, o árbitro está prontinho para deixar a bola subir. O Rubinho disse que não vai falar que o jogo já está para começar. Está certo. Daqui a pouco, então, a gente fala mais tarde, a gente fala com o Rubinho, Maurício Borges está sacando. O que é isso? O que é que? Já acertou ali o próprio companheiro. Começou mal ali, dando o primeiro ponto, a bola bateu ali no Ademar. O que é isso? Seria o saque protesto isso aí? Começar o jogo assim? Pelo amor de Deus. Vai para o saque o Birigui, Vitor Birigui no saque, início de partida no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Mergulha ali o Brandon Sanches, bola com o Gustavão, primeiro ponto do Sesc Rio. O ginásio Álvaro Vera Lima, o ginásio do Tijuca, o de Nauber já jogou uma centena de vezes. É um ginásio pequeno, capacidade para mil espectadores sentados. E de vez em quando se transforma no caldeirão, né, Nauber? Aí como, é um ginásio caldeirão mesmo, todos os times que jogam ali se aproveitam disso. Primeiro clube em que eu joguei como federal, dos 12 anos de idade no Rio de Janeiro. Comecei minha carreira ali. O Tijuca tem uma tradição muito grande em vários esportes. É um clube tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio. Ponto do CS, São Paulo 2x1. Você está vendo aí o ataque do Alain. Serginho, aos poucos o jogo vai esquentando, mas acho que vale o comentário. O Giovanni, como grande atleta e empreendedor que é no pós-carreira, ele que iniciou com esses dois projetos. Eu falo um pouquinho mais daqui a pouco. Olha o ataque do Wallace, marca o primeiro ponto dele no jogo, o segundo do Sesc Rio, 2x2. Ele botou o projeto debaixo do braço, foi lá, criou o time do SESI, todo o projeto esporte do SESI, foi campeão da Superliga com o SESI. Depois de um tempo ele se desligou, o SESI continuou e ele foi atrás do SESI para montar esse projeto aí. Então, se tem um cara que tem o mérito desses dois grandes projetos, é o Giovanni. Wallace vai para o saque. Ele sacou o passe do Birigui. William levantou com o Alain. A bola raspou, o Arthur disse que não. Não vai haver ali nenhum protesto. Não tem desafio. Sempre vale lembrar só os jogos em Minas, os jogos sediados pelos times mineiros, é que na fase classificatória tem desafio. A partir da semifinal, todos os jogos com desafio. Nosso endereço está aí. Hashtag Vôlei no Sport TV. Você participa pelo nosso endereço. Nesse fórum de debates, de ideias, de comentários. Vôlei no Sport TV, o nosso endereço. Estamos aguardando a sua mensagem 3x3. Está aí o Daniel jogando como ponteiro. Ele que normalmente joga como oposto. Oposto canhoto. E olha que coincidência. O oposto canhoto. Reserva do SESC também se chama Daniel. Alain. O passe veio bem para o Sanches. Um bom ataque do Ademar. Tacou pela entrada de redes. A gente vê que ele recebe, se posiciona uma bola rápida, braço ligeiro. Marcou 4º ponto do SESC, 4x3. Já está à disposição o Martínez, que desfaltou o time durante um tempo, mas Giovani opta por continuada na oportunidade ao Ademar. O SESC tem 13 vitórias e 5 derrotas. Nessa temporada 2019-2020, o Ademar sacou para fora. O SESC tem 13 vitórias e 5 derrotas também. E o que diferencia aí exatamente os placares de 3x2 que o SESC tem a mais do que o SESC Rio. O saque do Daniel. Maurício Borges, Birigui, pegou a sobra ali que pegou no bloqueio. William levantou de costas, de manchete, a bola toca no bloqueio e vai para fora. É ponto do SESC. Ponto de empate contra o ataque bem aproveitado pelo time de São Paulo. Foi campeão da temporada 2010-2011. Quatro vezes campeão paulista. O time de vermelho e preto. Aí o time do Alain, o time do Éder, é o SESC de São Paulo. Sanches, Maurício Borges, chegou rasgando ali na entrada da rede para marcar o quinto ponto do time do Rio. E é um jogo muito interessante pelos dois levantadores, né? Os levantadores mais baixos, mas muito habilidosos. Que nem o William fora fala, é old school. Exatamente. É a velha escola dos levantadores muito técnicos habilidosos. O William buscou de manchete, o Éder raspou na bola. Mas foi o suficiente, você viu que o passo foi ruim? E o William fez uma bola chutadinha de meio de manchete. É um mago, né? Encostou na bola, o Éder passou, encostou de leve. De leve. O suficiente para a bola passar para o lado do SESC. 5x5. Vai o Éder para o saque. Sacou para fora o Éder. Ainda tem gente chegando no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Estamos com o início da partida válida pela oitava rodada do retorno. Birigui, passe ruim. William de manchete, bola alta. Alan bloqueio bem posicionado. Mais um ponto do SESC. O sétimo ponto, primeiro de bloqueio. 7x5. Primeiro ponto de bloqueio do jogo. Ótima marcação do Maurício Borges. A bola estava mais curta e ele percebeu que o Alan iria dar esse ataque meia batida na paralela. Birigui, outro passe ruim. Barreto levantou e o Birigui isolou a bola. 8x5. Primeira margem de vantagem no jogo é para o time do Rio. 3 pontos. É o Birigui que veio. Aquele potencial, né? De ser um jogador, um ponteiro passador de força. Já teve passagem na seleção, mas até agora não confirmou, não assumiu a responsabilidade que esperavam dois. Alan atacou e trouxe o ponto para o time de São Paulo. 8x para o SESC Rio. 6x para o SESC. O Ellerson Soares está perguntando aqui. No nosso endereço vôlei no Sport TV, cadê o Lucas Loli? Está com problema de coluna, problema nas costas. Está machucado, não é coluna. Problema muscular nas costas. E por isso ele não está atuando hoje pelo SESC. O Lucas Loli, dos ponteiros passadores do SESC, é o mais experiente. E é um jogador completo, muito importante no passe, todo o volume de jogo do SESC. Tinha 3 pontos de vantagem, agora apenas 1. O SESC conquistou mais 1 ponto. 8x7. Maurício teve que dar 2 tempos ali para atacar. A bola voltou na mão do Maurício Borges. Levantamento com o Gustavão, bloqueado. O Thiago Brando não conseguiu. A cobertura, ponto do SESC. Agora o jogo volta, está empatado. Sérgio. Você pode votar no melhor do jogo. Sport TV. Conta o bom, barra melhor do jogo. Troféu Viva Vôlei. E é o voto dos telespectadores que dá o troféu Viva Vôlei ao melhor em quadra. Plácio do Besse, chamou, falou. Sobre o Lucas Ló. E o Sidão, que são desfalques na noite de hoje, eles devem estar já à disposição do técnico Rubinho para o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro, lá em São Paulo. Cruzeiro, líder da competição. André Paula Frias está perguntando qual a altura do levantador Sanches, hein, Nolben? Ele é muito pequenininho, né? 1,73. O maior mérito é ele estar jogando nesse nível, porque 1,73 é baixo até para líbero hoje em dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na parcela estava 8 a 5. E o Sérgio conquistou aí os pontos 10 a 8. Golas duas vezes no bloqueio. Thiago Brando, buscou. Sanches, bola curta. Gustavão. Jogou no pé do Murilo. Para marcar o bom no ponto e desencalhar essa rede aí, Nolben. Pois é, o bloqueio está funcionando. O Sérgio marcando direitinho a movimentação dos jogadores. Bem sincronizada. Mas essa... Arriscou, né? O Sanches gosta de arriscar essa bola de meio mesmo com um passo fora da rede. Que saque espetacular do Maurício Borges, o primeiro ace do jogo. Para você rever do capricho na junção do passe, o Berigui falou... Falou, vai, Murilo. O Murilo falou, é para você, Berigui. E nenhum dos dois foi. Vai, Maurício Borges. 10 a 10. Sacar na rede, o Marco Antônio Fresa e vários telespectadores comentam aqui sobre a triste notícia do fim do Sesc Rio no vôlei nacional. Ele que é de Caxias do Sul, o Marcos Antônio Fresa. 11 para o Sérgio e 10 para o Sesc. Saque do Berigui. Que bomba, hein? Maurício Borges. Sanches levanta no capricho, Ademar. A bola raspou no bloqueio, pegou o Berigui. William levanta. Saída de rede, ataque do Daniel. E é o bloqueio do Gustavão. O gigante do Sesc Rio. Segundo ponto de bloqueio do Sesc nesse primeiro set. O forte do Gustavão tem 2,15 metros. É engraçado esse contraste entre o Gustavão e o Sanches. Os dois jogam próximos ali. 1,73 com 2,15. É mole, Sérgio? 11 a 11. Está aí o Gustavão. Sempre com o Sousa que característica como um fluto anti-forte. Ou um ataque pelo meio ali do Barreto. Central do Sesc colocando um ponto de vantagem 12 a 11. Está aí o Barreto. Barreto que deu uma clareada no cabelo ali. Alá Gabigol, né? Isso, Alá Gabigol. Que já marcou mais dois hoje. Olha isso, Sérgio. Vitória por 3 a 1 do Flamengo hoje. Cabofriense, né? Flamengo 3, Cabofriense 1. Logo encerrado no Maracanã. Alain atacou. Boa defesa do Golas. Atacada a bola pelo Ademar. Tentou chegar, não conseguiu. O jogo não acabou, aliás. Acabou por minha conta. O jogo não acabou, não está rolando ainda no Maracanã. O Daniel tentou compor o bloqueio triplo. Chegou um pouco atrasado. Foi justamente ali que o Ademar conseguiu explorar o bloqueio. Aí o Wallace vai para o saque. 12 a 12. Jogo muito equilibrado. Sérgio chegou a fazer 8 a 5. Depois tomou uma virada de 10 a 8. E agora o jogo chega de novo na igualdade dos 12 pontos. Murilo. Saiu ruim o passe. Levantou o Daniel. Alain. Boa defesa do Sanches. Levantamento ali para o Wallace. Atacou a bola. Raspou no bloqueio. O Daniel estava comemorando ali. Mas o árbitro, o Felipe Antônio, que você vê aí, ele deu ponto para o Sesc Ri. Vamos rever? Pegou na mão de fora do Daniel. Puxou um espacinho na paralela, mas acabou sendo explorado pelo Wallace. 13 a 12. Mais um passe do Birigui depois da pomba do Wallace. A bola chutada a Daniel. Lá em cima na ponta do dedo. Subiu o Flávio para fazer mais um ponto. O terceiro de bloqueio nesse primeiro set. Terceiro ponto de bloqueio do Sesc Rio. O Sesc, apesar de estar tocando mais no bloqueio, fez um ponto a menos. Somente dois. 14 a 12 pelos aplausos ali do Giovani. Parou o Rubinho. Parou o Flávio para o Flávio para o Flávio para o Flávio. Beleza? Estamos vendo o gol. Vamos lá. Vai! Temos 12 minutos de partida no ginásio do Tijuca Tênis Clube. São as emoções da Superliga temporada 2019-2020. Uma saudação especial para você em qualquer ponto do país, você que curte a Superliga. Estamos já próximos do início dos playoffs de quartas. A bola veio de graça. Arrumou o Sanches. Maurício Borges nem passou. A bola nem passou. Perdeu a chance de mais um contra-ataque. A bola realmente não passou. Ele atacou muito para baixo. A bola não estava baixa, não. Estava na altura certinha para ele. Tentou tirar muito ali para a diagonal. E acabou a bola pegando na fita. 13º ponto do SESI. 14 e 13. Vai para o saque o Alain. E a Superliga na sua 26ª edição. Nossa! Que bomba do Alain. Maurício pediu limpa. Jogou mal demais ali. Wallace, a bola vai passar. Será que passa? Passou. Murilo. William. Chamou com o Daniel. Atacou muito bem o Canhoto pela entrada de rede. E é uma bola, aquela bola longa, né? Para o Canhoto exige aquele grau de dificuldade. Assim como para o destro na saída de rede, né? Exatamente, Sarginho. Ele tem que deixar a bola passar para atacar. Agora, destaque para a tranquilidade nesse passo de contra-ataque do Murilo. Uma bola bem próxima da rede. Ele só, com a categoria que tem, só deu uma encostada na bola. Botou a bola na mão do William. Jogo empatado de novo em 14 pontos. Uma pumba do Alain para fora. Ponto do SESC Rio. 15 a 14 no primeiro set. Sarginho, hashtag vôlei no EsporteV. Eduardo falando assim. Talberto, o SESI poderia pensar em contratar alguns jogadores do SESC. E olha, isso vai acontecer, hein? Pode ter certeza. A gente tem informações que o SESI vai continuar investindo. E pode ser um destino para vários desses jogadores do SESC Rio. Vão sair do comércio para a indústria. Exatamente. Hoje é o choque do comércio com a indústria. 15 a 15. O William chamou ali a rapaziada. Conversou com o Murilo. Conversou com o Mirigui. Vai ter uma alteração. Martínez entra no lugar do Ademar. Entra no fundo ali o Martínez. E vai o Daniel para o saque. Sacou o flutuante, o canhoto. Bola atacada pelo Wallace. Deu defesa, a bola espirra e sai. É ponto do SESC Rio. Falei do duelo dos dois levantadores. Um deles a gente está vendo aí. Mas é um duelo de apostos também. Na minha opinião, os dois caras que daqui a alguns meses poderão estar jogando uma Olimpíada pelo Brasil. O Wallace e o Alain são os dois favoritos dessa posição no momento. Alain, a bola atacada. Vai voltar com o Wallace. Voltou forte. Boa defesa do Daniel. O William levanta. Chamou o Alain. A bola coloca no chão. Coloca no placar. 16 para o SESC e 16 para o SESC Rio. O Gerson Carvalho pergunta. O importante salientar que o Feminino continua. Ou não, sim. O Feminino continua. O projeto do SESC Rio, comandado pelo Bernardinho, continua. Mas com um investimento menor também. Na parte financeira, um investimento aí reduzido praticamente pela metade. Exatamente. Sacou o Eder. O Wallace atacou. Bola dentro. O Felipe está dando bola para o SESC. Bola boa. Bola dentro. Muito dentro. Bastante reclamação, mas podido que não seja procedente da parte do SESC. Vai sacar o Sanchez. Bola pegou na fita. Foi na mão do Barreto. Birigui. Mais um ponto de bloqueio. Gustavão está simplesmente fechando a porta ali. Gustavão e Wallace aqui bloqueio da pesada, hein? Eu acho que foi até o Wallace, não foi não? O que você achou? Me deu impressão do Gustavão, mas daqui a pouco a gente tira as dúvidas. Birigui. William. Levantamento do Birigui estava desequilibrado, mas pegou a mão de fora ali o Gustavão. E marca mais um ponto. Coloca de novo o SESC. Ali apenas um ponto de desvantagem. A gente torce para que o Birigui, entre aspas, exploda nessa Superliga ainda. É um jogador que veio com uma expectativa muito grande, saindo do Itapetininga para o SESC. Mas até agora não aconteceu como esperava. Está aí o Gustavão marcando mais um ponto. Ele que é conterrâneo da Nádia Pedrotti. Está dizendo aqui, Gustavão de Caxias do Sul, como eu. Diz aqui a Nádia Pedrotti. Você está vendo o Gustavão, 2,15 metros. Marcou o 19º ponto do SESC Rio. 19 para o SESC e 17 para o SESC. Bom passo do Daniel. Barreto deu de ponta de dedo. Sanches se interceptou no meio do caminho. Maurício Borges levanta o Wallace. Raspa no bloqueio. Marcou o ponto 20 do SESC Rio. Muita gente, a gente acompanha, principalmente na hashtag. Serginho, é pessoal preocupado um pouco com o Wallace. O Wallace não é mais o mesmo. Olha, ele tem crescido muito nas últimas rodadas. Nesse jogo do Taubaté, onde foi anunciada a extinção do projeto, ele jogou demais. E hoje faz um belo início de jogo também. O Paulo, 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 o Paulo. Ele protege a sua frente, pega o pulo, você pega logo e troca no início. Entendeu? Que é só ataque de pico. E não de pico. Não, vou primeiro. Bora, o Rodaívio, bora. Vai. E aí Maurício Borges vai para o saque Nossos telespectadores mandando mensagens aqui na hashtag Vôlei do Sport TV Muitos falando aqui exatamente sobre esse assunto Que está dominando a hashtag Que é o fim do time do Sesc Rio William Birigui A bola bate no bloqueio Pegou na mão do Ademar Foi para fora 18º ponto do Sesc Estamos vendo pelo ângulo longitudinal Pegou na mão do Ademar Pegou na vareta Pegou na antena E foi embora Está aí o Birigui São as emoções da Superliga Ele espanca a rede Dá o ponto Aquele famoso ponto 0800 Ponto grátis para o adversário Vai entrar o Pureza lá no fundo Sai o Birigui Pureza vai auxiliar ali no passe Auxiliar na defesa Número 15 está em quadra Pelo time do Sesc São Paulo Gustavão Murilo Passe na mão Ataque do Alain Bola boa Bola dentro Mais um ponto Pode colocar aí 19 para o Sesc 21 tem o Sesc Rio E você revendo o ataque do Alain Bem à frente do Wallace O Wallace demorou A dar aquela passada Para se posicionar na defesa O Alain se aproveitou Diagonal curta Golpe clássico dele Barreto Central Está sacando pelo Sesc Sanches Nossa Onde foi pegar essa bola o Wallace Golpe clássico de um lado E clássico do outro Só que o do Wallace É por cima do bloqueio Dá uma olhada Passou por cima do Daniel Ali o Wallace Os cubanos nessa hora Mandavam salta Tico Salta Tico 22 a 19 O Sesc vai encaminhando a vitória Nesse primeiro set São imagens ao vivo do ginásio Do Tijuca Tênis Clube Superliga Rodada número 8 do retorno William Daniel Bola ficou muito ruim para ele Buscou ali o Éder Levantamento do Alain Defesa do Wallace na diagonal Alexandrinho levanta O ataque para fora Para fora O outro Daniel Atacou para fora Os dois são canhotos Daniel de um lado Daniel do outro Perdeu grande chance De contra-ataque O time do Rio O Wallace Deu indicação Vai você Ele com bloqueio triplo Forçou demais esse ataque E o Giovani não gostou não 22 a 20 Pegou não Disse ali o Éder Alain vai para o saque 22 para o Sesc 20 para o Sesi Um bom jogo Um jogo equilibrado No primeiro set Autorizado pelo Felipe Antônio Santos da Silva Alain vai sacar Se esforçou bastante ali o Brandler Bola rápida Bola Ligeira ali com o Flávio pelo meio Sanchez deu uma passada E chutou ali no meio Para o ataque do Flávio Marcar o 23º ponto 23 a 20 Desculpa Sérgio Marro que perdeu a posição Para o Sanchez Mas Agora se vê até impossibilidade de lutar por essa posição Porque ele está com um problema no dedo Probleminha meio chato Agora ele está entrando só na inversão do 5-1 Vamos ver no decorrer do jogo Se ele consegue Em algum momento Jogar o tempo inteiro Adhemar sacou a bola Foi para fora 21º ponto Ponto também de graça para o Sesi Está saindo pureza Está voltando o Berengui Victor Berengui 23-21 Daniel sacando Sacou mal demais Deu ponto no 7 De graça Para o time do Sesc Rio E o Sesc Rio Mesmo com esse ponto do 7 Está errando mais São 6 erros do Sesi Juntando esse do Daniel Contra 8 do Sesc Rio Sapou o Flávio Para cima do Berengui O Willian levanta o ataque E fica no bloqueio ali Porque o Gustavão subiu E simplesmente Fechou a porta Mais um né Mais um ponto do Gustavão Ele foi o principal bloqueador do 1º 7 Você está revendo aí O paredaço do Sesc Rio Para fechar o 1º 7 Primeiro 7 Encerrado No ginásio do Tijuca Tênis Clube Deu o Sesc Rio 25-21 Em 22 minutos Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já E aí, tá ligado? Os Sport TV Somos todos campeões Achei que como você bem disse No finalzinho do 7 O Gustavão foi o destaque Foi o principal responsável Pelos 5 pontos de bloqueio Olha o Maxinho ali O filho do Wallace Ah, que legal né? Tá sorridente ali Sorridente, feliz da vida É o filho mais velho do Wallace Com esse estado de forma do Wallace Em ano olímpico É sempre uma figura muito importante Apesar dessa decepção né Dessa notícia Ele continua motivado É aquela história né Serginho O Wallace e os jogadores mais renomados Eles não tem que se preocupar Eles só vão mudar de time O chato é para aqueles jogadores Que estão chegando Juvenis Ou recém-chegados no time adulto Que querem uma estabilidade Para continuar a carreira E não vão se ver possibilitados De fazer no Sesc Rio Eles já tivemos no início da temporada O Botafogo que conquistou a vaga Na Série P Nem começou a Superliga Nem começou a Superliga Quer dizer, tá arriscado No ano que vem Na próxima temporada Não tem um representante O Rio de Janeiro No masculino Autorizado pelo ato Sacou o Bilingüe Estamos com início de partida Já marcou A Débora Regina Santos da Silva Um toque na rede Do time do SESI Portanto 1x0 para o Sesc Nesse iniciozinho de segundo set A Maria Negredo está conosco Pedindo um alô lá para Rio Branco No Acre Um grande abraço para você Um alô especial para o norte do Brasil Sempre ligado Sempre dando muita audiência E muito carinho Aqui para o Sport TV Terra do Carlão, né? Terra do Carlão, Rio Branco Nosso capitão Carlão Daniel, a bola voltou na cabeça dele O último toque Alan fez a bola passar O Wallace Sanchez De jogada espetacular O Wallace teve calma necessária Porque a bola não estava numa posição boa Olha só Ele jogou o de toque para o alto Esperou o Sanchez E cruzou para trás Para poder fazer esse ataque Na saída de rede Serginha, essa dobradinha Sanchez e Wallace Está entrosado E está lembrando muito Uma certa dobradinha Do Cruzeiro há um tempo atrás Você lembra qual era? O Wallace e o William Que está do outro lado Exatamente Muito parecido o estilo de jogo deles Exatamente William com uma das mãos Empurrou ali o Daniel Maurício Borges buscou O William de novo Alan Amassou a bola pela saída de rede Para marcar o primeiro ponto do César No segundo set Agora 2 a 1 A gente está revendo aí No ângulo longe do Dinal Vai o Barreto para o saque Primeiro set Deu o Sesc Rio 25 a 21 Ademar Essa jogada de céu toda esquisita No passo do Maurício Borges Foi ruim O levantamento do Sanchez também O Ademar está até rindo Ele deu uma penteada na bola E o Daniel quando tocou nela Impediu ali o Alan O Alan já estava na cobertura Aí ficou na indecisão Não teve que voltar Acabou interferindo ali na quadra Contrária A bola não passou 3 a 1 para o Sesc Oitava rodada Do retorno Saque do Wallace No capricho Pro Sesc Rio Agora 4 a 1 E o Sesc Rio Parece que A questão da notícia Que está tão Comentada aqui Pelos nossos internautas Não está sentindo não O time bastante motivado Muito bem na partida de hoje A exceção daquele primeiro saque O saque protesto Do Maurício Borges Saque do Wallace Mais um míssil Para o lado do Paulista Daniel A bola está ruim Subiu o Flávio Na ponta de dedo Para fazer 5 a 1 O Rubinho está ali Meio espantado Com a sua pranchetinha na mão Você está revendo Não deu ali para o Daniel Flávio subiu Foi absoluto ali No alto da rede A ausência do Lucas Loh Faz com que o Sesc Perca muita consistência Na recepção Mais um saque do Wallace Pegou na fita Morilo Conserta o William Com o Daniel Deu uma penteada na bola Buscou o Ademar Sanches chamou o Wallace Bloqueio do Daniel Festeja muito Esse ponto de bloqueio Perdeu grande chance De contra-ataque Agora o Sesc Rio Um bloqueio simples Se jogou para dentro O Daniel E se deu bem Foi feliz O Wallace deixou cair a bola Rubinho gostou 5 a 2 Vai para o saque O Alain Outro que tem uma bomba Nas mãos ali O Alain Passo do Ademar Bom passo Sanches Ademar subiu E cravou Na quadra contrária 6 a 2 Acabou no jogo o Ademar Aproveitando cada momento Enquadra ele que Pelo menos inicialmente Não seria titular Devido a conclusão Da argentina Martínez Assumiu essa condição Pelo visto Não quer largar não Início do segundo 7-6 Pro Sesc Rio 2 pro Sesc São Paulo Saque do Sanches Murilo mergulhou William buscou de manchete Alain Bola fora da rede Voltou no pé Ponto de bloqueio Até agora Só deu bloqueio Pro Sesc Esse se eu não me engano É o quinto ponto de bloqueio No jogo O segundo No segundo set É o sexto Sexto Tô errado então Sexto nada Fiz a conta errada É o sétimo ponto já Então tava mais errado ainda É mais errado Sete pontos Contra três do Sesc 7 a 2 Abre uma vantagem Confortável De cinco pontos No início da partida Deste segundo set William Alain Ponto pro Sesc E roda o time de São Paulo Primeiro ponto de side-out Do Sesc No segundo set Foi aquela marca do Sesc Deu um side-out Bastante equilibrado Passe muito bom Perdeu bastante em qualidade Depois a contusão Do Lucas Lowe 7 a 3 Sacou o Daniel Passo do Thiago Brande Levantamento pro Maurício Borges Não deu pra defesa Ali do Murilo Eu até falei aqui Eu peço desculpas Aos telespectadores Teve um telespectador Que me corrigiu E eu sinceramente Perdi na timeline aqui Mas eu tinha falado Que foi derrota Pro Cruzeiro A derrota O anúncio Do fim do time A derrota Tinha sido pro Taubaté Mas foi pro Cruzeiro 3 a 1 É verdade Eu falei em Taubaté Que foi de forma errada Me perdoe Os telespectadores Depois da derrota 3 a 1 Foi anunciado O fim do time Do Sesc Rio O ataque do Ademar Pode colocar 9 pro Sesc 3 pro Sesc 6 pontos A vantagem Capitão Pois é E aí Aproveitando o gancho Dessa correção Foi um jogo Disputadíssimo 3 a 1 Diante do melhor time Da temporada Até agora Time campeão Da Copa Brasil Campeão Sul-Americano E que o Sesc Jogou muito bem O Ronan Carneiro Tá falando aqui O Sesc Tá mostrando Muito respeito E responsabilidade Anunciando o fim Do time Mas Tá jogando bem Aí o Sesc É a opinião Do nosso telespectador O Ronan Carneiro É Serginho Porque rola Aqueles seus sentimentos Conflitantes Rola um desânimo Ou aquela tristeza Pô Um grande projeto Terminando Mas também São atletas vencedores Atletas acostumados A desafio E aí lá no fundo Tem aquela história também Pô Vou mostrar pra esse pessoal Que eles estão errados Em terminar com o time Eu lembro há muito tempo atrás O time da Atlântica Boa Vida Bradesco, Atlântica Enfim, não me lembro Qual que era Porque já tinham vários nomes Que eles anunciaram o fim E chegaram a final do campeonato Vencendo o time da Pirelli De Santo André Que era um time máximo O Osasco aconteceu a mesma coisa Exatamente, exatamente Olha o Perigui Foi com a mão canhota Pra cima do Gustavão Foi inteligente agora o Perigui A bola passou um pouquinho Ele usou o braço esquerdo Primeira recuperação do Sanches Foi espetacular E aí na volta o Perigui Com inteligência Na mão do Gustavão Gustavão ainda tentou Ali o golpe com a mão esquerda Mas a bola escapou São as emoções da Superliga Temporada 2019-2020 Segue em 5 pontos A vantagem pro time Carioca-Sesk-Rio 9x4 contra o Sesi Vai pro Saque o Éder Sacou pra fora o Éder 10x4 Sanches Em termos de bloqueio Gustavão hoje está dando show Ainda dando aula E agora foi metade Gustavão Metade Wallace Foi um bloqueio de respeito Mas o último a tocar na bola Foi o Gustavão Deu pra ver na microcânea Sérgio Plácio do Bersi Que curioso observar que se o bloqueio do Sesc está encaixando O segundo maior pontuador em bloqueios está do outro lado É o Éder 47 bloqueios até o início do jogo Olha o Willian de segunda Estava precisando de uma bolinha do Mago Willian Pra desencalhar essa rede Aproveitou que o passe chegou na mão E aí, pô, peraí Já que os meus atacantes não estão virando Vou eu mesmo virar essa bola de segunda E virou O Sanches quase conseguiu interceptar essa bola 12 pro Sesc Rio 5 pro Sesc São Paulo Sacou o Willian A bola flutuou e foi pra fora Mesmo ponto que ele fez Ele entregou pro adversário agora Nesse saque flutuante Vai pro saque o Maurício Borges Passo do Birigui O Willian com o próprio Birigui A bola resfalou ali na defesa do Sanches Foi pra fora Roda o time do Sesc Vou mandar um abraço aqui pra Isilda Ricardo Vamos mandar aqui, Serginho Hoje é meu aniversário Carimba aí meu cartão Fidelidade Tá carimbado Parabéns, saúde E muitas felicidades pra Isilda Ricardo Nossa telespectadora Mas dia 29 de fevereiro Deve fazer anos de 4 em 4 anos Pois é, como é que faz isso? É, como é que faz? É agora que 28 ou dia 1? É isso aí Curiosidade É Hoje o cartunista Jacuá Que já tem 80 muitos anos Foi o grande cartunista dos jornais Luiz Janil Também faz aniversário É o aniversário antes do dia 29 Nasceu em ano de sexto Barreto E o bloqueio do Farc foi Perfeito Ponto para a equipe do Sesc Em termos de bloqueio O Sesc está dando aula Em termos de tudo, né? Porque ganhar de 15 a 6 De um time como esse Do Sesi Não era isso que a gente esperava não A gente esperava um jogo Muito mais equilibrado Ele tem 87 anos O Jaguar Eu falei aqui O grande cartunista Chargista 15 a 7 O Alain marcou mais um ponto Sétimo da equipe do Sesc Vai para o saque O Barreto Central de 2 metros e 2 Maurício Borges Ademar Virou tanto para a paralela Que atacou para fora Nono ponto para a equipe do Sesc Em erro de ataque do Ademar Olha só o pé que ele vira tanto A bola foi mais rápida Do que ele imaginava A bola passou um pouquinho Ele perdeu O posicionamento na bola Para atacar para dentro Primeiro erro do Sesc Rio No 7 Sacou o Barreto Bom passo do Thiago Brander Na mão do Sanches Ademar agora Agora não deixou passar E marcou o décimo sexto ponto São as emoções da Superliga 26ª temporada da Superliga Daniel no lugar do Sanches do Sesc Informação aí do Plácido Tenta aumentar um pouquinho a rede Olha a bola não passando Foi ali o Daniel O Wallace foi quem levantou Ademar tentou raspar Pegou a sobra o Alexandrinho Agora o Wallace levanta Daniel assim encosta na bola Chega ali o William Arrumou Daniel O Daniel do Sesc ataca A bola tá viva Primeiro grande rali do jogo Birigui defendeu Vem Murilo No capricho Na saída Alan ponta de dedo Ponta de dedo No primeiro rali do jogo O Sesc tava sem levantador E quem levantou foi Simplesmente o campeão olímpico O Wallace Duas vezes Voltou essa pra trás A outra pra frente Agora a inversão de 5x1 Que vai ser feita No time do Sesc Rio Teve bola de segunda Do Maurício Borges Levantamento ruim Do Murilo Bastante curto O bom rali Terminou dessa maneira Uma largada improvável Do Alan E o próprio está no saque 16x9 Sacou o Alan Saque complicado Ademar passou Atacou E pontuou Saque complicado Sacou na posição 2 ali Depois atacou bonito Ademar 17x4 O Sesc Rio 9x4 Vai pro Saque Ademar Passou o Werder Ela atacou E atacou pra fora O Werder já pontuou Nesse jogo Pois é Olha o Werder Com toda a sua categoria Seu talento Um dos maiores vencedores da Superliga Sabe que eu não tinha nem reparado Que ele estava em quadra Zero ponto Zero ponto E recebendo poucas bolas Jogando pouco no bloqueio O saque dele não entrou Acho que só fez um ponto de bloqueio No primeiro sete Fora isso Uma atuação bem discreta Realmente 18x9 Tomando um capote O time do Rubinho Vamos ouvir Melhorar Trocar um bola Construindo os pontos Dois ou três vezes bem construídos Tá legal E tirando essa moral dos caras Da pressão do saque Tentar controlar melhor Tratar um pouquinho melhor Pra encaminhar o jogo pra frente Tá legal Isso é importante Beleza Não perder o foco Não fazer maluquice Fazer o jogo consciente Pra gente que ia tentar não buscar Tá Os flutuados Aquilo que eu te pedi Mexendo um pouquinho a frente Tirar um pouco em cima dos caras Também protegendo o garoto lá Vambora Vai, vai, vai Rubinho tá tentando levantar Moral dos jogadores Que parecem abatidos Nesse momento Pois é Não tô entendendo não Olha assim Até pensa Pô Quem acabou com o projeto Foi o SESI Não o SESC Os jogadores estão um pouco abatidos Um pouco desanimados É a conversa Do Giovane E o Marcos Miranda Marcão Assistente técnico Do Zé Roberto Na conquista Do Ouro Olímpico Em Barcelona Noventa e dois Mais um saque do Ademar Dezoito a nove Uma Bum Babá-Bema Na junção do passe De novo entre o Berigui E o Murilo Dez pontos a vantagem E um placar improvável Né, Nauberto? Totalmente Totalmente Não é essa a diferença Entre os times A preta Galdói Uma indecisão ali Uma indecisão ali do Ademar Uma indecisão fora da hora Em cima do Berigui Puxado e tal A gente vê Faz um segundo turno Bastante irregular Com três derrotas Com três derrotas e só quatro vitórias Olha o ataque do Berigui Olha o ataque do Berigui Uma bola ali pro Alain Ali o Alain Essa jogada Até aquela nossa vinheta Pra esquecer Essa é perfeita Essa é perfeita Pra esquecer Pra esquecer Perfeita Já esquecemos Pronto 23 a 12 Ele não vai esquecer não O Alain não vai esquecer dessa não Murilo passa bem O William Jogada rápida ali Com o Barreto O passe não foi tão bom Assim Mas o William Tirou quase que da barriga Esse levantamento As mãos assim Bem baixas Olha só Então lá na altura do peito Ali a bola do William E chamou ali o central Barreto Pra marcar o décimo terceiro ponto Do SESI Aí o Berigui Uma pausa pra secagem da quadra Agora autorizado pelo Felipe Antônio Santos da Silva Mais uma vez eu registro Os dois irmãos O Felipe Antônio e a Débora Regina Família Santos da Silva Sendo representada na arbitragem hoje Com a escalação pra Superliga Muito legal a gente ver dois irmãos Árbitros E árbitros do mais alto nível Da Confederação Brasileira de Vôlei Set point para o SESC Rio Vai pro saque o Gustavão Sacou flutuado Levantamento pro Alain Ou a bola do Alain É o cara que tá virando as bolas do SESC 24 a 14 Barreto sacando Mergulho ali o Brandler Sanches com Flávio Pra marcar o vigésimo quinto ponto E dar números finais Pro primeiro set Você tá revendo aí o passo do Brandler Do segundo set Passo do Brandler E aí o Flávio Marretou a bola 25 a 14 2 a 0 pro SESC Rio Em 20 minutos Neste segundo set Vamos pra um rápido intervalo E voltamos já já Superliga masculina E aí tá ligado Sport TV Somos todos campeões Você já votou? Vai lá então Sport TV ponto com Barra melhor do jogo Quem é o melhor até agora pra você? Tem gente aqui dizendo Que o Ademar Pode ser o melhor do jogo Tem gente dizendo Falando que o Wallace Tá muito bem Esse aí Maurício Bosch Também tá com muitos votos Sport TV ponto com Barra melhor do jogo O troféu Viva Volley Vai ser entregue Pelos nossos telespectadores Aquele que Foram mais votar Manda um abração especial Pro Silvânio Almeida E pra esposa dele A Marcilene Espíndola Olha que legal Eles são de Anápolis Goiás E fizeram um cartão Fidelidade Tá aqui na nossa Hashtag Vôlei no Sport TV Que bacana Maravilha Está carimbado O cartão Fidelidade Estamos com o início Do terceiro set Maurício Bosch Sacar pra fora E o primeiro ponto É do SESI 1 pro SESI Zero pro SESI Lembrando As parciais 25-21 em 22 minutos 25 a 14 em 20 minutos O SESI Rio vence o jogo Por 2 a 0 Esse é o Birigui Passo do Brandler Lá em cima Barreto na ponta do dedo Pra fazer 2 a 0 Pro SESI Cruzeiro líder Absolute 53 pontos 18 vitórias E apenas uma derrota Em toda essa série Na temporada 2019-2020 Birigui no saque Deu uma aliviada agora Na mão do Brandler Daí pro Ademar Levantado do SESI Primeiro ponto do SESI 1 pro SESI 2 pro SESI Mais um ponto do SESI Agora o terceiro 3 a 1 Você tá revendo aí O ataque do Alain Na verdade não atacou Ele tem aquela penteadinha Na bola Jogou pra cima ali Do bloqueio do Ademar A bola acabou entrando Ali pelo bloqueio 3 a 1 Vai o Barreto Pro saque Saque flutuante Maurício Borges Sanches O Wallace Acabou encostando Com a mão na rede E agora Patinho mudou de lado O time do SESI Não tá fazendo nada Nesse início de sete 4 a 1 pro SESI Exato E no segundo sete Cometeu um erro somente E agora Só nesse iniciozinho Já foram dois Barreto de novo Mais um passo Do Maurício Sanches deu aquela olhadinha Rápida Aquela olhada periférica Rápida Voltou o Flávio em ação Pra marcar o segundo ponto 2 pro SESC 4 pro SESI O ser ligado aqui no Sport TV Acompanhando as emoções Da Superliga 26ª edição Da Superliga O Wallace deu uma aliviada A passe foi do Éder William trabalha Bom ataque Do Fábio Que entrou agora Na ponta Pra jogar Com o time do SESI Sabe um bom ponteiro passador Ele vinha de uma contusão também Agora tá Parece recuperado Tá vindo Pra esse terceiro sete Pra jogar E se ele não tinha entrado Até então Parece que ele não tá Totalmente à vontade Assim Vamos ver Vai pro Saque Vai pro Saque O Alain Autorizado pelo Felipe Antônio Vai sacar No ginásio do Tijuca Tênis Clube Ele saca O passe é ruim Sanches Ademar Carimbo Ali pra cima do Alain Pra marcar o terceiro ponto Do SESC Marcelino Prestes Lá em Ponta Grossa No Paraná Tá ligado na nossa transmissão Como sempre Mais um dos telespectadores Fieis Aqui da nossa transmissão Sempre mandando A sua mensagem Através do nosso endereço Que tá no canto baixo À direita No vídeo Vôlei no Sport TV Saque do Ademar Fábio Alain atacou A bola foi dentro Ali o Maurício Borges Sinalizou Sexto ponto Da equipe paulista Seis a três Terceiro set Fábio no saque Sacou bem o Fábio Parou a arbitragem Marcou a bola Voltando por fora Ponto da equipe do SESC Sete a três Nauber Essa recepção do Ademar Segundo o árbitro A bola já veio por dentro Da antena O que não permite Esse retorno de bola Do Sanches Ele foi até a bola Mas já tava fora de jogo De novo o Fábio Que bomba nas mãos ali O Fábio Ataca no fundo Bola Se a bola vem na mão Do Fábio Ele entrega bonito O William Com o Eder Bloqueio do Flávio Pra cima do Eder Salvou ponto certo O Flávio agora Marcando quatro Para a equipe do SESC Rio Mano a mano Muito difícil O Eder tomar um bloqueio Como esse O André Firiato Está torcendo pro SESC Está querendo Cinco setes de jogo Daniel Vilala Ribeiro Também tá conosco Desde Pindamonhangaba São Paulo O Eduardo Branco Em presidente Prudente também São Paulo Ligado Nossa transmissão Oitavo ponto Tem o dobro Parece que A gente tá vendo Uma inversão Do set contrário Do segundo set Uma inversão aí Em termos de placar Oito a quatro Do SESC O SESC vai mandando No terceiro set O Eder quis aliviar O saque Acabou sacando Na rede Mais um ponto Em erro Para a equipe do SESC Birigui William Alan atacou Bola boa Bola dentro No ponto do SESC O side-out do SESC Melhorou Já o quinto ponto Dos nove pontos do SESC Cinco foram Virando bola E o Alan Na maioria das vezes Protagonista Alan tomou o bloqueio Desculpe O Wallace O bloqueio Foi do Alan Olha só Bola na mão Do SESC O Alan chegou ali E bloqueou O Wallace Fechou espaço aéreo É desculpa É que o Wallace Já foi de lado Para a bola Já foi mirando A diagonal E o Alan Se jogou Todo para dentro E o Wallace Não percebeu Que tinha a paralela Inteira A disposição Provido para informar Que o jogo do SESC Rio está 2x1 Contra o Valinhos 2x1 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 1x1 2x1 Aí você tem as parciais Do jogo E você está acompanhando Nesse momento 10x0 O jogo deu uma Bronquinha ali Na rapaziada Para acordar O time do SESC Rio nesse terceiro set O Alexandre Marques Da Cruz Pergunta Por que ninguém Linha minha pergunta Alguém tem a estatística De quantas vezes O Sanches Já bloqueou O Sanches Que é levantador Do SESC E tem 1m73 1m73 É dar um prejuízo Na rede absurda Olha Provavelmente No jogo de hoje Nenhuma vez Em todas as transmissões Que nós fizemos Também não me lembro De nenhum ponto De bloqueio dele não Não sei se a estatística É correta Mas acho muito provável Porque ele é muito baixinho Realmente Maurício Borges Vai para o saque Respira fundo Aí Xará Vai para o saque 10 a 6 Para o SESC Sacou o Maurício Passa o Murilo William Levantamento Para o Alain Bola bloqueada Passeou por ali O Birigui Foi para a cobertura Lá foi para fora 11º ponto O que não funcionou Ainda nesse set Que funcionou muito bem No segundo Foi o bloqueio Da equipe do SESC Não é Nauber? 1 ponto de bloqueio Só Mas no segundo set Foram 3 E no primeiro set 6 pontos 10 pontos No total já Bom saque do Birigui Passa do Thiago Brandler Levantamento para o Wallace Ataca bem pela saída De rede O oposto do time do Rio Para marcar o sétimo Ponto 11 a 7 O Drill Boscovich Está perdendo Qual o tamanho do Mago? O Mago tem 1,84m Autor exata do William Sheila Suami Está em Diamantina Minas Gerais Também registrando A sua participação aqui A Andréa Viriá Murilo Alain É o principal Contador do SESC O Alain Aliás É o que se espera De um oposto É Mas O time do SESC Não sobrecarregando Mas A maior referência Em absoluto No ataque O Alain Sabia que ia ser assim Mas não tanto Quanto a gente está vendo Nesse jogo de hoje 12 para o SESC 7 para o SESC Rio SESC abriu 2 a 0 Estamos no terceiro set O SESC tem parada dura No dia 4 de março Vai enfrentar o Cruzeiro Jogando em casa Nos seus domínios O SESC lá na Vila Leopoldina Sanches Bola chutada com o Flávio Esse Sanches Ele pode ser pequenino Mas ele é rápido Inteligente Um bocado Muito bom jogador Muito bom levantador Ganhou todos os prêmios individuais Nas categorias De base Na seleção argentina Ficou muito bem Na Copa Na última Copa do Mundo Também Agora aquela história No esporte de gigante Como é o vôlei Realmente ter 1,73 Ele tem que ser um fenômeno Levantando Como está mostrando Sacou o Oma Se a bola foi pertinho Da linha Mas foi para fora Ponto do SESC A Michelle Cristina dos Santos Está em Jaraguá do Sul Também ligada Aqui no Sport TV 13 a 8 para o SESC Saiu o Alas Entrou o Marlon No SESC Outro no fundo Portanto Não houve inversão Marlon Estou para jogar O Daniel Exatamente Ele entra na inversão Para jogar O Marlon Estava com um problema No dedo Exatamente Estava com um problema No dedo Só estava um pouco Apreensivo Porque fizeram os exames Ficaram preocupados Se ele precisar Talvez fazer uma cirurgia Mas guerreiro Do jeito que ele é Está em quadra Mas principalmente Para a inversão De 5 a 1 Vai para o saque O Ademar Espanca a rede Ali o Ademar Décimo quarto 14 a 9 Está aí o Fábio Cara nova Nesse terceiro set Que deu um ânimo Diferente para o time do SESC Sacou o Fábio Sacou para fora Errando bem menos O SESC Nesse terceiro set Somente 3 erros No segundo Foram 11 Saque do Flávio Sacou na linha No capricho O exe do Flávio Décimo primeiro ponto Reduz a diferença Para 3 Olha só Saque a lá Giovanni Gavi Boa Que boas lembranças Excelente lembrança Saque na Paralela Na linha Olha ele aí Vai de novo o Flávio Busca de novo Saque para cima Do Birigui O William levanta O ponteiro ataca A bola raspa Na rede E é o suficiente Para morrer Na quadra do SESC O Maurício até tirou Ali a mão Achando que a bola Iria para fora Estava na jogada Deu golpe de vista E a bola acabou dentro Deu um pouquinho de sorte Agora O Birigui Sorte que não deu No ponto anterior Fez golpe de vista E acabou tomando o ex 11 para o SESC Rio 15 para o SESC Vai para o SESC Vai para o saque Éder Agora sim Entrou o saque Que a gente conhece Do Éder Carboneira Na mão de ferra Ali o Flávio Busca Olha o Gustavão Bola que volta Ataque do Maurício Borges A bola saiu reta 16º ponto 16 a 11 Para o SESC Pois é Pegou a bola rápida Mas não tão rápida assim Era só um tiro Que o Marlon Não conseguiu nem armar O braço direito Para atacar Passa do Ademar Não foi legal Marlon tentou buscar Bola atacada pelo Daniel Na verdade ele só jogou Para cima do bloqueio Outra vez o Daniel Agora sim Agora fez o que se espera De um canhoto Pela saída de rede Usou ali toda a sua habilidade Para jogar na diagonal É uma boa inversão De 5-1 O Daniel O Marlon tem sempre Entrado bem Dado a contribuição Virando as bolas E como o meu amigo Sérgio Maurício fala A panelinha do banco Tem funcionado Sempre 16 a 12 Está aí o Daniel De um lado Um Daniel Canhoto Do outro lado Outro Daniel Também canhoto Ataque do Birigui Alexandre Defendeu A Elizabeth Pitchman Está pedindo aqui Para ativar o cartão Fidelidade dela Está sempre ligada Na transmissão Eu tenho uma curiosidade De saber se a Elizabeth Pitchman Ela é parente Da Eliana Pitchman Só quem é mais velho Como eu Que lembra da Eliana Pitchman Uma grande cantora Da música popular brasileira Sempre que eu vejo aqui a Elizabeth Eu tenho curiosidade Em saber Qual o sobrenome Incomum Ponto da equipe do Sérgio Que riu 13º ponto 17 tem o Sérgio Você está revendo O ataque do Maurício Borges Lá pela saída de rede E o Daniel deixou a quadra Sanches está de volta E o Wallace também voltou No lugar do Marlon E o Maurício Borges Está no saque A informação do Plácido Bersi Saque dentro Bola boa Está marcando A segunda árbitra Bola boa Me pareceu boa também Vamos ver de novo Esse é o melhor ângulo Bola fora Não sei se pegou A pontinha da linha A gente podia rodar De novo esse lance Cadê o desafio Cadê o desafio Não tem desafio A gente faz o desafio Por aqui mesmo Pois é Vamos ver Olha só Acho que foi bola fora Pois é Difícil Muito difícil Estou vendo só a sombra Da bola ali Sobre a linha Acho que ela não encostou Não tocou na linha não Mas a Débora marcou A Débora Regina Marcou com convicção Estava bem pertinho dela Ali o lance 14 para o Sérgio Que riu 17 para o Sérgio Maurício de novo Inverteu agora Para cima do Alain Rapidinho com o Barrito Pegou o Maurício Olha a chance do Sanches Subiu Wallace Responde o bloqueio Ela tocou Tocou muito Ela não bloqueou Essa bola Ela não tocou pouco não Pode chegar um para trás Chega para trás Para trás Na hora que eu marquei Concitei um Concitei dois Os dois não deram E eu não tenho a certeza Que a bola bateu Se eu tiver a certeza Ignoro a marcação deles E dou Se eu não tiver a certeza Eu vou junto com eles Tá? Volta lá É a argumentação Do ato perfeito Ele marca o que ele vê Exato Ele não viu Se ele não viu Ele pode ter o auxílio Do fiscal Que é para isso Perfeito Ele falou dos dois Auxiliares que não deram Agora deveriam dar Esse é o tipo de bola Que não pode errar A gente pede muito desafio Mas não para essa bola Essa bola aí Tem que ver a olho nu Não tem como errar essa Vai para o saco O Birigui Vitor Birigui Dezoito a quatorze Para o SESC Birigui sacou Passo do Thiago Brandley Levantamento para o Wallace Atacou Com raiva Agora o Wallace Subiu para a pontua Marcou o ponto quinze Do SESC No terceiro sete Para você ver de novo Cravou Na quadra contrária Ele pensou Ah é Quer ter certeza Então tá Toma logo no meio Da quadra E por cima do bloqueio Estou falando De agora Os seus atletas Se eles estiverem Da mesma forma Que vocês Eu vou falar Maurício que é o capitão Maurício Bosch Que é o capitão Conversa ali Com o Felipe Antônio Maurício Bosch Capitão em quadra É o único Que pode falar Com o árbitro Já que o capitão Do time É o Marlon Que tá lá no banco Barreto Gravou também Na quadra do SESC Mandar um abração Aqui pra Fatinha E pro esposo dela O Reginaldo Ligado também Nessa transmissão Dezenove a quinze Que ponto bonito Marcou agora o Barreto Melhorou o SESC Melhorou a parte técnica Ainda falta um pouco De energia e vibração Mas Melhorou bastante Em relação Segundo SESC Bola chutadinha Pelo meio ali Com o Flávio Não melhorou tanto Assim não Quem perdeu Um pouquinho Daquele ritmo Foi a equipe Do SESC Rio Principalmente No início do SESC no início Do SESC Rio Espetacular Espetacular do Wallace Pra marcar o 17º ponto E recolocar Digamos assim O SESC Rio No 7 Não é não Exato E o Rubinho Vai ter que parar Melhor parar logo Não é melhor Não é melhor deixar Ele pegar ritmo Não Já para logo Pede um tempo Pra estancar Esse ritmo Do Wallace E é isso que ele faz Se ele jogar aberto Se ele jogar aberto No Ademar Você joga na frente E deixa o que é Pelo lá pra trás Perfeito Aí ele fica só De lá Ok Se ele não Desça dobrado Aqui Enquanto no paralelo Mas não desça Meio inteiro Tá legal Toda sequência Inclusive Ele tá Aqui Canto no meio A boca Tá legal Vamos lá Vai 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 Olha só Que saque No capricho Buscou o Birigui Essa bola passou O Sanchez arruma Ademar Olha A recepção E essa bola Ter voltado Já foi um milagre Por parte do time do Sesc Olha a sua bomba O Murilo Depois o Birigui Foi buscar na placa Com muita coragem E o Wallace O William fez passar E aí o Ademar Botou pra baixo Chegou junto No jogo do Sesc E graças ao Wallace Uma equipe vibrante Que legal Aproveitando cada momento Que tem ainda na temporada Um abração especial Aqui pro Ademilson Ferreira Fala Ademilson Ligado na transmissão O Wallace mandou Coloca a bomba O petardo do Wallace E o jogo está empatado No ginásio do Tijuca Tênis Clube Pra você curtir de novo Como é que faz pra segurar Não dá pro pureza Não deu pro Murilo Você que era um especialista Como é que faz hein Não tem mais nada Tem que torcer Rezar E aí depois Se a bola vier Põe a bola alta No meio da guarda Porque esse petardo Essa bomba Que rola esse salto Pra ter o controle Na manchete Pra botar o passe Lá na mão É praticamente impossível Segurar a bordunha Pra cima aí Trabalhar bem Nessa coincidência Pra trás não adianta Vamos pra frente Deve continuar Dando porrada Segurar bem Braço firme Braço aqui Perna aqui Segurar pra cima E jogar com inteligência Tá legal? Vamos rodar Vamos a 20 Beleza? Vamos embora Vai Cleide Cristina Tá dizendo aqui O Naubeiro Wallace Como sempre Topo das galáxias Tá dizendo aqui A nossa teleespectadora A Cleide Cristina Ah é? Aquela caça de bola Nos melhores Nos últimos anos Sem dúvida Alguns dos melhores Jogadores do mundo E aparece nessas horas Porque ser craque No 0x0 é mole Quero ver É nessa hora aí Chegando Se aproximando Do momento decisivo O Marcos Vinícius Morena Pibela Horizonte Também ligado Na transmissão 19x19 Tem muita gente De pé no Zinás Do Tijuca E agora a bola Passou e foi pra fora Rubinho pediu o tempo E quebrou a sequência Do Wallace 20 pro Sese 19 pro Sese Rio Em outro set Que dava a impressão Que ia pro Sese E se reequilibrou Agora nessa reta final Sanches Wallace ataca Murilo A bola escapou Vem na mão do William Alan Voltou pro lado contrário Quem é que chega ali Não chega ninguém A bola tocou na fita Que tão reclamando aí Os jogadores É que fez uma barreira ali O William Dá uma olhada A gente já vê no replay Que ele fez uma barreira A bola bateria na rede Pra o Flávio recuperar E o William Botou os braços A bola bateu nos braços dele E mudou a trajetória Vamos ver Hoje não Hoje não Pode falar Vai questionar alguma coisa Ele parou Bola vem de contra ele Ele parou Bola vem de contra ele Bateu Não vai questionar mais Pode recuar É, os dois Os hábitos estão falando Que ele estava parado E a bola foi de encontro a ele Sim, pode falar Você aqui, por favor Sua atitude devida Cartão vermelho Ih, rapaz Cartão vermelho, hein Direto cartão vermelho Direto cartão vermelho Ele colocou a mão na cabeça De William E aí vai a gente Pega no cotovelo dele E aí vai a gente recuperar Pra ver se houve realmente Essa atitude toda Do Flávio Ela vai falar Eu não vou concordar Já foi acreditado O ponto do César Então, 22 É esse cartão vermelho aí, ó Tava 21 E agora 22 Com o cartão vermelho É uma É um lance Muito polêmico Porque Se o jogador Está parado Vamos escutar ali Eu acho que não está Microfinada Não está microfinada Débora O Maurício está pedindo Que o irmão consulte A outro Que o Felipe consulte A Débora Se ele questionar E voltar atrás O cartão perde o sentido Preste atenção A gente escutou, né? Ponto do César Ponto do César 22 a 19 Pois é Eu vou discordar Do primeiro atro Vou discordar Porque O que acontece? Se o Willis está parado Ele tem o direito De estar parado Tá? Mas a gente viu Que a bola veio E ele deu um passo Pra frente Botando os braços No momento Em que a bola Em que a bola bateu Ele estava ainda Meio movimento Vamos escolher O que não é permitido Pela régua Então Deveria ter dado Interferência O ponto Pro César E o segundo atro Agora o Flávio Realmente merecia Esse cartão vermelho Por essa atitude Técnico Outro cartão vermelho Mais um cartão vermelho Agora 23 a 19 Eu chamei Pra questionar Você não quis vir Agora continua no jogo O jogo tomou Ares agora Bom Giovani acalmar É Tá certo que assim Todo mundo bem de cabeça Quente também Por todo esse momento Essa fase Agora o Atro Na minha opinião Fez uma lambança Fez uma lambança técnica Que gerou Essa revolta toda A gente sabe Que os jogadores do Sesc Não estão nessa normalidade Por tudo que está acontecendo E aí sobraram Dois vermelhos Pro Sesc Agora a bola Deveria ser do Sesc Eu não me lembro De ter visto Dois cartões vermelhos Consecutivos Há muito tempo Muito tempo 23 a 19 Agora o jogo Fica todo pro César Nesse terceiro set Ademar Ademar atacou Marcou o vigésimo ponto Torcedor tenta empurrar Tenta levar O Sesc Há uma reação Aí no finalzinho Vai pro sac O Ademar Sacou o Ademar Sacou pra fora Vigésimo quarto ponto Tá na boa O Sesc Pra vencer o terceiro set A alteração Estão entrando O Matheus E o Vitor Birigui Voltando pra quadra Na inversão Do cinco e um O Matheus é levantador E do outro lado O Martínez O outro argentino Tá entrando No lugar Do Ademar Você tá vendo aí O Fábio 24 a 20 Pro César Que sete complicado Que sete tenso Saque do Fábio Passe veio na mão Maurício Borges Explodiu ali na cinco Em cima do Daniel Pra marcar o ponto 21 Flávio no saque Sacou o central Ponto do set Pra equipe do César Passe veio baixinho Birigui Números finais 25 Pro César 21 Pro Sesc Jogo encerrado No terceiro set 2 a 1 Na partida Você tá revendo O ponto final E do Birigui 25 a 21 O César Vence o terceiro set Daqui a pouquinho A gente volta Um rápido intervalo E voltamos já já E aí, tá ligado? O Sport TV Somos todos campeões Eu só fico Eu só fico triste Eu só fico chateado Em relação a isso tudo Com esses xingamentos Isso não cabe pro vôlei, né? Eu sou... Desculpa aqui O meu purismo, né? Mas eu não gosto Eu não gosto Desse tipo de atitude Assim, essa cabeça quente O Giovani virando pra câmera E falando Parabéns Não combina com o vôlei, né? Não é legal E assim, Serginho A gente tá vivendo um momento Difícil, né? Principalmente no vôlei A gente entende Cabeça quente E tudo A gente tem que dar Um certo Um certo desconto Em relação a isso Mas A gente tá aqui pra alertar também De que não é legal fazer isso De que o momento é de Mesmo de cabeça quente A gente tá Tentar Ter o máximo de paciência possível Em deixar essas coisas acontecendo Então vamos pro jogo Primeiro ponto já é do Sesc Vamos pro jogo Vamos pra bola Sesc faz o primeiro ponto Do quarto set Sesc! Sesc! Vai pro saque o Gustavão Gigante de 2,15m 103kg Sacou o Gustavão Perigui William levanta Bola com o Fábio Entrou bem no jogo o Fábio, né? Ele marcou um ponto de saque Marcou um ponto de ataque Agora marca o seu primeiro ponto No quarto set Vão a boa mexer do Fábio É, a gente vê que ele não tá Com aquela desenvoltura Que a gente tá acostumado a ver Agora que ele esteja Recuperado, né? Falta de ritmo e tudo Acho que não é necessidade Ele é de ir pro desafio Pro sacrifício Barreto interceptou Bola no caminho William levantou de manchete A bola foi colocada pelo Alan Quem pegou foi o Sanches Maurício Bosch Levanta na mão de ferro Houve toque na rede Do Alan Marcou a Débora Regina Ponto do Sesc Rio Até uma ilita tá me lembrando aqui Que o árbitro na semana passada No jogo cruzeiro e tal Até deu dois cartões vermelhos Pro Marcelo Mendes Técnico do cruzeiro Dois vermelhos Pro mesmo Pra mesma pessoa Impossível É, ela tá dizendo Isso eu não vi o jogo Sinceramente não posso dizer Porque eu não vi Dois vermelhos pro time do cruzeiro Agora Pra mesma pessoa não Não pode ter sido Depois da expulsão No caso um exemplo Giovani tomou o vermelho Flávio também A próxima punição pra eles É vermelho e amarelo Que é a expulsão Exatamente A expulsão do sete E posteriormente A expulsão do jogo Só pros telespectadores entenderem O cartão amarelo É uma advertência O vermelho é ponto direto E se acontecer um vermelho e amarelo Pra mesmo Pro mesmo Pra mesma pessoa Que recebeu O cartão vermelho Ele está expulso do jogo Essa é a regra do vôleibol Regra mundial É, e muito importante Serginho O jogo tá rolando Mas, vai lá Vai você e depois eu falo Sanches Ademar A bola pegou no bloqueio Fala aí, Nauber O cartão amarelo É uma É uma advertência coletiva Então, não importa Se o Maurício Borges Um exemplo Tomou o amarelo A próxima advertência Pra qualquer membro da equipe Tem que ser o vermelho Mas o vermelho é individual Por isso que a gente viu Dois cartões vermelhos Um pro Giovani E um pro Flávio No caso deles A próxima advertência É a expulsão No caso dos outros jogadores Não, ainda podem tomar vermelho Porque o amarelo Já foi dado É pro Sacola Dois pro Sesc Rio Três pro SESI Estamos no quarto set Tiago Brander passou na mão do Sanches Daí pro Ademar fazer mais um ponto O terceiro do Sesc Rio Que impacta o jogo no quarto set Ainda dá tempo de você ir no site EsportTV.com Barra melhor do jogo E votar Fábio Duas vezes o Fábio Pra marcar o ponto Segundo dele no jogo Quarto da equipe do Sesc Primeira teve defesa E a segunda era só quem tava no bloqueio O Sanches No simples Aí ficou fácil Saque do Fábio Espanca a rede ali O Fábio A bola caiu demais Jogo empatado em quatro pontos Estamos no set De número quatro Os dois primeiros vencidos Pelo Sesc Rio 25-21 25-14 O terceiro vencido Pelo SESI 25-21 Sanches arruma O ataque do Borges Pra marcar o quinto ponto E o Sesc está na frente Salve O Sesc está na frente O jogo deu uma esquentada Depois desse final polêmico De terceiro set Deu uma esquentada nos ânimos Um jogo mais equilibrado Mais bem jogado Do que nos sets anteriores Sacou o Flávio E incidou o Flávio O segundo dele no jogo Entre o Birigo e o Murilo De novo O Flávio tem um saco flutuante Mas de uma eficiência Preciso na paralela Sempre perto da linha Ele está mordido Ela tomou o vermelho Ele está mordido Acabou Não muda porra nenhuma Não tem porra nenhuma De passo pra frente É aqui Vai passar Como passa no treino Ok? Vai Vamos embora O Rubi ficou P da vida ali Com o Vitor Birigui O clima estava a descontar O clima O clima era de tranquilidade De repente No terceiro sete Como a gente gosta de falar O mar virou Viu, Naubert? O mar virou É isso aí Mas como é que diz aquele ditado Que o bom marinheiro Se faz Como é que é aquela história? Em mares Nervosas Em mares revolvos É, por aí É isso aí Os grandes jogadores Têm que gostar Da pressão desse jeito Birigui bem afastado Da rede Flávio Essa bola era muito defensável O Onassi Foi buscar de forma sensacional A bola voltou Na mão do William Daí pro Birigui Bota no chão Bota no placar Cinco processos Seis processos Mas pode dar um voto legal Aí pro Pro Wallace Porque foi buscar uma bola Quase que impossível Olha lá no chiqueirinho Aplaudido no ginásio E depois Birigui por cima Do Sanches Com facilidade Vai pro Sakiweather Passo foi do Ademar Levantamento pro Borges Ataca bem o Maurício Borges Marca o sétimo ponto O capitão do Sesc Rio E aí os dois levantadores Ficam se procurando O William na rede O Sanches levanta Lá pra cima dele O Sanches na rede O William levanta Lá pra cima do Sanches São os dois Boquês mais baixos Você manda sua mensagem No nosso endereço Hashtag Vôlei no Sport TV Ixi Caiu de novo Caiu o Saki Na metade da quadra Entre o Murilo E o Fábio Foi o Sanches Que sacou Tá vendo uma indecisão Ali Tá vendo uma hesitação Por parte da linha De passe No time do Sesc 8 a 5 Birigui passou de toque O William levanta Pra trás Alan Entra quente Na bola Joga pra fora Ponto do Sesc Ponto do Sesc O de número 9 Já abrindo uma vantagem Aí 4 pontos Olha o Will Raul Eu não costumo errar Esse tipo de bola Não Ih Sem não Se não vira Escolinha Essa bola Aí Sanches Pra cima do Birigui William de Manchete Bola alta Birigui Entra quente Pra fora Décimo ponto O mar virou É o mar virou Pois é Sobre o Birigui Ele veio com tanto potencial Com tanta expectativa Ele teve participações Inclusive na seleção adulta Em Liga das Nações Mas ele ainda não está à vontade Ele ainda não conseguiu Confirmar toda aquela expectativa Já falei isso durante a transmissão E o Rubim Tá pedindo no pé dele Chegou na curta Você dá um pau Pro alto Tá num sistema melhor Do que eu imaginava Saque merda Saque merda É passe na mão E rotação Ok Saque de deslocamento Colocar na mão E rodar Esquece o que passou Tá Passe na mão E rotação É isso que nós temos que fazer Todo mundo ligado Na frente O Rubim falou Passe na mão E rotação Ou seja Vira essa bola Desencalha a rede Esquece o que passou É porque não é um saque Forçado Não é um saque complicado Na teoria Com esse saque aí O passe chega na mão E a bola vai pro chão Lá em Mosqueiro No Pará No norte do país Está Chile e Trindade Acompanhando aqui A nossa transmissão E mandando o seu recado Na hashtag Vôlei no Sport TV Ponto do César E o sexto ponto 10 a 6 Você vê a tentativa De defesa Do Ademar Que não deu Borges de novo Boa defesa do Alamo Urino empina A bola está passada Praticamente O Birigui jogou No Borquê A bola voltou William com Barreto Foi mal conectada A jogada Sanches de lado De lado Gustavão Uma bela cortada Na metade da quadra É, e é bom O Wallace está falando Com o Giovani É bom Os assistentes ali O Marcão Que é muito experiente E os outros Agora é um toque Com o Giovani Ficar na dele Que já estava reclamando E muito ali Do Artro Próxima inflação É a expulsão Do Sete Olha, vitória Do Sesc Rio 3 a 1 Em cima de Valinhos Portanto está encerrada A nona rodada Da Superliga Feminina Temporada 2019-2020 Daqui a pouquinho Passa os resultados Já Encerrados O Wallace agora De bloqueio Para marcar O décimo segundo ponto Olha, rapidinho Barueri 3 a 1 em cima do São Caetano O Fluminense 3 a 0 em cima do Pinheiros 3 a 1 do Minas Em cima do Sesi Bauru 3 a 0 do Flamengo Em cima do Coletiba Mesmo placar Ontem para a Clube 3 do Osasco 0 E o Sesc Rio 3 a 1 em cima do Valinhos Jogos encerrados Placares já consolidados Nessa nona rodada Da Superliga Feminina Saque do Maurício Borges Foi na rede Sétimo ponto Para a equipe do Sesi 12 para o Sesc E 7 para o Sesi Birigui Sacou bem o Birigui A bola foi para fora Então sacou mal o Birigui Não sacou bem Se a bola foi para fora Não sacou bem Décimo terceiro ponto Do Sesc 13 a 7 Gustavão no flutuante Espirrou o passe ali Do Fábio Murilo Foi buscar uma bola alta Alan E o bloqueio Funcionou de forma Perfeita Ademar no bloqueio Décimo quarto ponto Tem o dobro de pontos O Sesi sofrendo Sofrendo muito no passe O sistema de passe Está muito falha Eles tomando muitos pontos De saque flutuante O que na teoria Não é para acontecer De novo o Gustavão 2 e 15 sacando Biriguição da frente Da bola Ela foi direto Para fora Aí o Barreto Maurício Borges Sanches Que bola chutada Vocês estão entendendo Por que ele joga Com 1,73m? Deu para ver nessa jogada Por que ele é levantador Com 1,73m? Se vocês não entenderam Dá uma olhada de novo Que bolão É um bolão Era um passe quase cedo Lá de trás E ele joga No meio Com muita facilidade Hoje é no clube Na seleção argentina O tempo inteiro assim 15 processos Que riu 8 para o Sesi O Alassane no saque Passo do Birigui Esse também Dá prejuízo Do passe Estão caçando O Birigui A todo instante Pois é O Birigui Sofrendo muito E na realidade Se ele sofre muito No passe Ele tem que compensar No ataque A gente vê vários Ponteiros passadores Assim Mas Não é o caso Do Birigui Falta consistência E regularidade ainda O Alassane de novo 16 a 8 Daniel enquadra No lugar do Sanches Daniel enquadra Portanto Informação Do Plácido Bersi O Alassane A bola subiu Ali no passe Do Murilo O William levantou Fábio Batendo o bloqueio Busca ali O Maurício Borges Ela vem de graça De graça Fábio Enfia o braço Para marcar O nono ponto Do Sanches Mateus No lugar do William E o Marlon No lugar do Alassane 16 a 9 Alain vai para o saque Girás do Tijuca Tênis Clube Esses embalos De sábado à noite A Demar E a bola voltou Para o Fábio Marcar o décimo ponto A vantagem era De 16 a 8 Agora 16 a 10 Continua uma vantagem Gigantesca Mas o César E sai uma reação Vai de novo Alain para o saque Esportev Ponto com Barra melhor do jogo Vote no troféu Viva vôlei Passa do Ademar Bola rápida de novo Outra vez pelo meio Com o Flávio Décimo sétimo ponto Do Sesc Bela defesa do Murilo Faltou um pouco mais De capricho Na recuperação Do Fábio Talvez ele Tenha achado Que a bola Fosse tocar na rede Lá em breves Na ilha do Imarajó O José Carlos Bravo E a Maria Luisa Ligados na transmissão Muito obrigado Pela audiência Lá no extremo norte Do Brasil Está parando A arbitragem Marcando o erro De rotação Ou foi pé na linha Foi pé na linha Não, não foi pé na linha Foi pé inteiro Dentro da quadra Foi diferente Certo Ele invadiu Foi super pé na linha Super pé na linha Substisão Da equipe Sete de São Paulo 05 de empresa Dentro do primeiro parque Fábio vai sacar Bola pra fora Bola pra fora 18 a 11 Pro SESC Rio Vai pro saque O Flávio Com seu Flutuante Pra cima do Birigui Alain E foi bloqueado Porta fechada Pro Alain Décimo nono Ponto 19 a 11 Parece uma repetição Do que foi o segundo sete E perdeu a eficiência O Alain Se o Alain perde a eficiência Todo o ataque do SESC perde Valeu Matheus levantou A bola foi defendida Pelo Marlon Buscou o Martínez Passou ali o Daniel De novo o Matheus levantando A bola Raspou no bloqueio E o Alain já foi cobrar ali Da arbitragem É o Rubinho tirando ele A substituição simples Não é inversão de 5 não Matheus entrando Vamos ver A bola tocou no bloqueio Vai pro saque o Éder 19 pro SESC Rio 12 pro SESC Nossa Defendeu duas vezes Ali o Martínez Primeiro o Bosch Depois o Martínez Birigui Atacou dentro Bem no fundo de quadro 19 a 13 19 a 13 Éder Mas veio na mão do SESC Borges Bola voltou O ataque do Daniel Pra fora Bola fora 14º ponto do SESC O SESC Tá voltando Ponto a ponto Voltando pro SESC É Tá voltando Tá reagindo Tá correndo atrás Um pouquinho mais né Mas a distância É muito grande O SESC Já se aproxima Dessa reta final De SESC Vai precisar sacar muito O SESC Para muito bem Agora o Giovani Para o Giovani Gavi Portanto Tempo pro SESC Que Rio Mexe muito Acelera rapidinho Com ele Que ele deu um bom Um bom Também O Daniel lá Deu um dadozinho São as emoções da Superliga Temporada 2019 2020 Na sua 26ª edição Você acompanhou os 25 anos Da Superliga No Sport TV Acompanha também Essa 26ª edição Vai pro SAC O Éder Saque do Éder Pra cima do Flávio Pediu limpo ali o Daniel A bola vem pro meio Da quadro Martínez Entrega de manchete Barreto Passe alto Passe alto Matheus levanta Perigui Ele pode dar prejuízo No passe Mas no ataque Ele só dá lucro 15º ponto Percebendo um pouco mais de bola E crescendo No fundamento O ataque Que o Berigui A gente sabe O potencial dele Pode fazer muito mais Até sendo insistente nisso Mas é pra motivá-lo Pra ele saber Do potencial Dele Que ainda não foi explorado Ele pode crescer E muito Vai de novo O Éder pro SAC Vai o Éder Com toda a sua experiência Sanchis No Olímpico Fala Plástico Sanchis e Wallace De volta com ele Desfeita portanto A inversão do 5 e 1 Por parte do Giovani Autorizado Agora Éder Vai pro SAC Bola foi direto pra fora Errou no lançamento Jogou a bola muito dentro da quadra E o Éder já errou de SAC Nesse jogo É brincadeira também Opa Lá no fundo de quadra Na rede Muitos erros realmente Tem um SAC Sempre muito forte A Ângela Tá em Parintins No Amazonas Tá mandando mensagem Aqui na hashtag Vôlei no Sport TV E a Simone Pergunta Quanto sai a escalação Para as Olimpíadas Quanto sai aquela relação Em Nauberto Tá Tem convocação E aí tem Liga das Nações Tem aquele grupo Vai diminuindo Devem ser convocados Jogos Olímpicos Sanches no SAC 22 a 15 Tudo do SESC Rio A equipe do SESC E consegue agora abrir pontos importantes Antes de encerrar Vamos mostrar a classificação Ainda sem o resultado Claro do jogo de amanhã Jogo único entre o Maringá E o Ribeirão Vamos mostrar então a classificação Cruzeiro absolutamente líder Com 19 jogos 18 vitórias e uma derrota 53 pontos conquistados O rolo compressor azul Ali na primeira posição O Cruzeiro Em segundo o Taubaté Depois o SESC Pulou para 41 pontos Livrou um pouquinho A vantagem para o SESC Que ficou com seus 36 O Campinas é 5º com 32 O Minas é 6º com 29 Blumenau 23 O Itapetininga Com 22 pontos Na oitava posição Depois o Maringá Ribeirão América e Ponta Grossa Nauber Me parece Que vai ser isso aí Está tudo definido Seria há muito tempo Que eu não vi uma classificação assim Tudo isolado Elas são 5 pontos Do primeiro para o segundo 7 do segundo para o terceiro Agora a diferença técnica Mostra nos pontos A diferença por exemplo Do Cruzeiro que é o primeiro Para o Ponta Grossa Que é o último colocado A diferença técnica Muito grande É muito grande A gente sabe o que exige Para um campeonato ser bom Tem que ter os times top de linha Aqueles intermediários Os times mais para baixo O importante é que todos os projetos Sejam consistentes Isso que a gente não está vendo E que está preocupando No vôlei masculino Mas pensando nos playoffs Não tem muito mais o que fazer não Só ali Sétimo, oitavo Ver aquela briga ali Porque na minha opinião Com poucos pontos ainda Para se jogar Do primeiro ao sexto Está praticamente tudo definido Grande abraço para você Noberto Um abraço Um prazer estar contigo Um prazer todo meu Serginho Valeu, obrigado Estamos completando Nossa transmissão Abraçando também Ao Plácio do Bersi Para essa companhia Um grande abraço A todos Um excelente final de sábado Um ótimo domingo E as duas equipes Têm paradas duras Pela frente O SESC vai pegar O Taubaté E o Cruzeiro Enfrenta o SESC O SESI Portanto Teremos muitos jogos ainda Pela frente Nessa Superliga Temporada 2019-2020 Obrigado pela atenção Justo pelo carinho De sempre Valeu demais A sua companhia Deu SESC 3 a 1 Para cima do SESI E aí, tá ligado? Os Sport TV Somos todos campeões A temporada